Senhor Espírito Santo, o Senhor livrou esta pessoa da morte para que o mesmo tivesse a oportunidade de fechar os olhos e se concentrar nesta oração e se entregar a Ti, sem reservas. Esta pessoa que já conhece a verdade, mas vem ignorando os sinais evidentes da ausência do Senhor na sua vida, pelas escolhas erradas que Ele faz deliberadamente. Meu Pai, o Senhor deu uma vez, duas vezes, três vezes e muitas vezes a oportunidade para esta pessoa reagir e buscar uma transformação total, radical, mas Ele insiste no erro. Mas agora basta, diga amigo ou amiga, basta, basta de dar desculpas, basta de ignorar a necessidade que tenho de me entregar a Deus e agora, nesta oração, eu digo, eis-me aqui Senhor, fale para Ele, eis-me aqui. Você já pediu tantas coisas, são tantas as necessidades, mas você não se preocupa em fazer a vontade dEle. E agora que você diz, eis-me aqui, Ele atende as suas necessidades e a dor, a opressão, o vício, a perturbação, a ação desse encosto na sua mente, no seu corpo, na sua família, sai, sai, sai coisa ruim. Em o nome do Senhor Jesus, levante o copo com água o mais alto que você puder, pois nós o declaramos abençoado por Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou dentre os mortos para te salvar. Pode beber, meu amigo ou minha amiga, e receba o livramento, a salvação, aí agora onde você está. Abra os seus braços, chame o Espírito Santo, entregue-se a Ele, estamos no jejum de Daniel, estamos vivendo os três últimos dias desse jejum. Ó meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos que jejuaram, estão jejuando, e vão estar conosco neste domingo, bebendo do cálice da salvação. Salomão, consagre este óleo do gozo, quando ungiremos a todos, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, que Ele prometeu, em lugar de tristeza, nos ungir com o óleo do gozo, que representa o Seu Espírito. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, estaremos ungindo a todos, nesse último dia do jejum, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo avivamento. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você é o nosso convidado todo especial. Acompanhe o texto bíblico agora, em tela cheia, leia em voz alta comigo. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Repare que o Espírito Santo é o conselheiro, é aquele que nos aconselha, é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta. E ele é enviado do Pai, justamente para que a gente ande na verdade, na prática da verdade. Sem o Espírito Santo, você não tem como praticar a palavra de Deus. E, consequentemente, você se torna testemunha ao respeito dele. Ah, meu amigo, minha amiga, não foi por acaso que o Senhor Jesus serviu o cálice da salvação. E, domingo, agora, nós vamos estar servindo a todos vocês um cálice como este. Eu ainda tenho alguns cálices para dar a você que me assiste e que ainda não tem. Envie uma mensagem pelo WhatsApp ao número 996112781, 0 operadora 11, e eu vou fazer chegar às suas mãos este cálice aqui, onde você vai escrever o livramento que você precisa receber. E nós vamos, neste domingo, seja às 7, às 9h30, ou às 18h, no Templo de Salomão, e em todos os tempos da Universal, beber do cálice da salvação. Ele deu a vida por mim, por você, para que tivéssemos, para que tenhamos vida. Mas, para isso, é necessário que você e eu participemos do cálice da salvação, recebendo, assim, o seu Espírito. Por isso, eu costumo dizer e repito, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.